O que é que o BH é gado? Fala aí. Ah, né? Eu peguei, né? De boa. Você entrou aqui hoje, né? O filho da mãe ficou me atropelando. Tô ligado, hum. Aí, né? Eu peguei e falei assim... Não sei o que eu falei com o BH... Você está na corrida? Ah, então. Foca na história, caralho, hum. Era aí, mano? Eu vi um carro vermelho, né? Aí eu fui ver, aí o BH colocou assim, cabaço. Aí eu peguei e na hora que eu olhei no P1, tava uma mina dirigindo. Eu falei, boa. Aí hoje ele veio falar que a mina era bonita. Aí, cara, aí sim, cara. Aí sim. Começando mais vídeo com vocês no sábado aí. O cara chamando o mamador de gado aí, mano. Já deixa o like aí, valeu, velho. Cadê, cadê, BH? Vambora? Vambora, tô aqui já, Fih. Cadê você? Só tem eu e mais um aqui só, pô. Ah, você tá em que mundo? Que mundo que você tá? 42, velho. Olha o carrão que eu cortei, velho. Ah, olha esse moleque idiota. Joga o dia todo, não tem um carro bom, mano. Meu Deus. E quem é esse cara que é trocinho de azul? Outro. Calma aí, escorrega aí, velho. Olha o caralho. Não tem que ter bem em cima do meu carro, mano. Começando mais vídeo com vocês aí, galera. Como eu falei com vocês, eu tô no servidor FN... É, foguete não tem ré. Esse servidor, muita gente entra pra PVP, mano. E eu gostei muito desse modo corrida que tem aqui, guys. Modo corridão. Acho que às vezes eu dou uns tirinhos ali, mas é muito raro, velho. Eu venho aqui mais pra correr, velho. Então hoje a gente vai bater o X1, mano. Como se estivesse dando fuga no servidor de RP, entendeu? Vou dar uma aula pra vocês de como dar fuga. Então vai... Tá nós cinco aqui correndo, tá ligado? Vai ter aí. Tá tendo até premiação, sei lá, de PVP aí. O servidor tem quase 800 cabeças, velho. Foguete não tem ré, se você quiser jogar, mano. Acho que a pegar a white list tem que estar no discote dos caras, demorou? Então a gente vai bater uma corridinha aqui, uma fuga. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sábadozinha aí. Ia ser um vídeo de outro jogo, mas esse aqui é mais rápido pra gente gravar, demorou? Então vambora. Tá dentro, todo mundo tá pronto aí? Tô pronto. Ô, eu vendi minha moto. Mas cadê o BH, mano? BH, 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 BH. 50 mil, vendi ela. O que você é uma moto que tá fazendo, mano? Sei lá. Vamos fazer o seguinte, então. Vou uma com ele e outra sem ele, mano. Depois que ele cheguei, que ele se dane. Ô, Tonho, eu comprei uma moto 50 mil, fui vender, vendi por 12,500. Boa, garota, boa. Você foi boa igual eu, mas vai. Pô, mas aí que tá esse idiota com esse carro pequeno, ninguém vai dar nem graça, velho. Ah, não vai dar graça, eu vou batendo 6 mil. Pô, é você ainda que tá com isso? É, eu, é eu. Meu Deus, mano. Então, porra, hein? Ó, no já. Calma, caralho. Calma, tá. Não tem nada. 3, 2, 1, valendo. Cara, o carro sai primeiro, nada de ver. Ó, sem bater, eu sou trouxa. Olha lá, então, assa. Não adianta, não adianta. Vocês não conseguem pegar, não conseguem pegar, porra. Aqui é... Ai, caralho, calma. Esse aqui, a gente usa mais. Quem que é um brioso que me rodou? Um brioso que me rodou aqui. Fui eu, não. Fui eu, não. Essa fuga aqui é muito fácil de fazer, mano. Ah, sebra assim, velho. Ah, sei como. Vocês já estão quase 2km de mim, porra. Nem vejo você que retrovisou. Eu tô batendo-se ainda, filho. Nem vejo você no retrovisor, mano. Você tá com um carro de caixa de sapato, velho. Calma porra, velho. Ah, só que você vai ficar usando meu carro? Você também fazia corrida comigo. Não, não sei, irmão. Eu vou ter que ficar esfreando pra esperar vocês, aqui. Vai ver se é arrombado aqui, mano. Vai ser arrombado aqui, mano. Vou ter que pegar top 1 aqui, top 1 no ranking kit corrida? Vambora, então. Eu lembro quando você fazia corrida comigo, com esse mesmo carrinho aqui. Não me meteu louco, não. Ué, você só apoiou, né? Tá de boa. Aqui eu vou dar um drift aqui só pra esperar vocês. Aí, garoto. Vai dar emoçãozinha, né? Agora a gente não vai dar emoçãozinha, não. Valeu, irmão. É nóis. Porra, vai ser trouxa, velho. Ah, trouxa é modo de pensar. Ah, velho. O cara burro, velho. Caminhada. O cara lá do canhão me lasquei, velho. Ah, meu carro é muito ruim, mano. Caralho, mano. Mas aí não dá graça de vocês. São muito ruins, mano. O que que é ruim? Você vai acompanhar. Ó, tem que... Cadê o mamador, mano? Que ele, pelo menos, sabe um pouquinho, velho. Se eu tivesse com um carro bom aqui, você perdia. Carro bom, você perdi o quê, mano? Não tem capacidade de dirigir igual a você, não, velho. Eu nem bato, tá ligado, velho? Já tô fazendo uns curvas de boa aqui, velho. Pô, ganhei um Honda Civic igual os que eu ando lá na BCD lá. Ah, ganhou boa nenhuma. Tô falando, depois você tá lá pra tu ver. Ah, porra de boa. Negócio que eu já zerei e já tô aqui esperando vocês aqui, demorou? Já zerei. Ah, não. Olha lá, acabei de fazer 1.42, mano. Tempo bom, tempo bom, tio. É, mais ou menos. Sobe aí, caralho. Zere esse negócio logo, irmão. Ah, é nóis, é nóis. Vamos embora aí, velho. Zere esse 52 e o Cauê do golo. Pode crer, pode crer. Ele tá chegando ali a caixa de sapato. É a nossa caixa de sapato. Olé. Caralho, vem cadê. Vamos mais um, vamos mais um, velho. Agora não tem desculpa, né? Agora eu tô indo ao mesmo carro. Então vamos embora. Calma, caralho. Não é, tio, você falou de vambora. Vambora no já, idiota. 3, 2, 1, já. Vambora, 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 vambora. Nossa senhora, mano. Meu Deus, né? Fica se batendo aí, tio. Sem errar... Ah lá, mano. Inviçaram meu carro, mano. Foi eu não, foi eu não. Não, não. Não tem como sair daqui, tio. Ah lá. R.P., R.P., não pode quebrar assim não, mano. Não, ó. Segue R.P., por isso é banido, caralho. Segue R.P., aí, ó. Ah, não, mano. Tem que correr certinho aí, ó. Tá, tipo, ah. Mas vocês choram, ah, caralho, mano. Você tá com o mesmo carro, tio. Não mete o louco, não. Mas em que sou, meu carro não consigo mover ele. Em que sou, porque tu é abração. Eu tô de boa. Eu tô de boa aqui, tá? Eu e mais um trouxa aqui. Quem é que tá aqui? Ah, eu. Eu e eu. A gente tá arrombado, cara. Aí, a gente tá de boa. Que ninguém que abração igual tu. Eu e bração também, que ele bateu. Não, os caras, muito bracinho. Me jogaram no muro, meu carro capotou. Eu não quero me virar, não. É isso, mano. Eu vou pegar recorde mundial com esse carrinho aqui, então, mano. Vai, vai, vai. Olha como é que é fácil, ó. Seguindo, ó. Vai, vai, vai. Olha o que eu tô falando, mano. Eu não erro, velho. É que é tipo um... O bisbarrichelo, velho. O bisbarrichelo. Ó, corte caminho, corte caminho. Puta que pariu, velho. Tô chegando, cara. Tá, chega aí, chega aí, chega aí. Tô só esperando aqui. Pô, eu na fuga não tô com o que eu vou pegar, não. Na moral, olha o fuga que eu tô dando com esse carrinho aqui. Acho que as polícia já teriam se ido embora, tá ligado, velho? Com medo. Cara, aquele cara ali tem um braço muito bom, tá ligado? Muito forte. Eu enrosquei no engante. Ah, mano. Na real, eu vou acabar a corrida. Eu vou ficar ali bebendo água e vocês não vão chegar, velho. Já cheguei já no final. Vocês estão onde? A corrida foi cancelada pra mim, meu carro. Por quê? Dois minutos certinho eu fiz, velho. Dois minutos. Ai, passei direto. Na moral, vocês têm que treinar bastante, tá ligado? Olha, olha chegando com estilo, velho. Têm treinar bastante. Ó, gás, isso aqui é o início. Quando você entra no servidor, olha o tanto de gente que tem aqui, tá ligado? Ó, bando de gado aqui, ó. Um monte de gado. Quer ver? Será que tem como falar com eles, mas chegar aqui e falar assim. E aí, gado? Como é que é a parada, tio? Meti o gado aqui pro cara. O cara já meteu o louco, se viu do caralho. É isso aí, mano. Olha aqui, ó. Tanto de gente, mano. É lotado o servidor, velho. Olha, fica uns caras ouvindo música, se liga, ó. Eles não vão ouvir porque eu tirei, lógico, né? Que se não, se eu tomar um strikezinho aqui, não é nada, né? Ó, bando de palhaço ouvindo música. E aqui tem várias opções, mano. Você pode vir aqui e conversar com os caras. Você tem aqui, ó. O modo, ó. O modo PVP que os caras usam muito, ó. O modo PVP. A gente vem pra cá, ó. E você já nasce com uma pistolinha. E aqui, mano, a bala como. Eu já tô tomando bala já, tá ligado? Mas não adianta nada. Porque eu dou uma rolada aqui, ó. E dá na cara dele. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó lá, ó lá. Não adianta, não adianta. Porque aqui eu é nervoso na bala, tá ligado, velho? Aqui eu perdi um pouquinho da vida? Perdi. Porque o cara pegou de costas, tá ligado? Mas aqui, ó. É bom pra você ficar treinando tiro. É aqui que nascem os PVPzeiros, entendeu? Os caras jogam em janela 5x4 com resolução 320. O personagem parece que tem 38 mil quilos, tá ligado? Tem uma largura de um dinossauro. Então, fica fácil na tela deles acertar a pessoa. Pra mim, quem joga em Full HD fica naquela dificuldade ali, tá ligado, mano? Ah, mas isso é uma desculpa, né? Não, mano. Isso aqui é jogador de... Ó, ó, ó. Correu, ó. Correu, toma. Correu, toma. Caralho de costas, eu tô errando tiro, tá vendo? Ó, ó, ó. Então pega aquele cabelinho rosa lá e já tomou. Você viu o cabelinho rosa? Ah, mas não foi você que matou. Eu sei que não foi. Mas aquele outro lá, ó. Nem tô vendo ele. Vai tomar na cara. Ó, 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 ó. Tomou, viu? Essa é a distância, mano. Então, assim, quando o cara tem bala... Ó, 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 lá, lá, lá. Até agora eu não morri. Ó, ó, ó. Até agora eu não morri. Ele morreu. Mas já tava com pouca vida, entendeu? Eu deixei o cara pra ele não se... Tá ligado? Ah, eu não sei jogar. Aí dá aquele cara ali, ó. Então toma. Tomou na nuca. É que eu sou bom de mira. Não é porque ele tava de costas. Será que ele cara de frente correndo? Então toma, ó, ó, ó. Agora trocação severa. Trocação severa. Toma na cara, tá vendo? Ah, por que você não é assim na RP? Porra, porque na RP eu não sei atirar bem, tá ligado? Agora fora da RP eu dou aula. Então, tipo assim... Eu não quero demonstrar essa habilidade toda, tá ligado? Aquele cara lá na frente dando tiro, ó. Ó a distância. Tomou e já era. Ó lá, aquele outro lá. Ó, ó, ó. Eles tomam um cheque e nem sabem da onde, ó. Aquele cara ali de baixo. Coitado. Ele acha que vai matar, tá ligado? Ó lá, ó lá. Ah, caralho. Aí, ó. Highlight. Vocês que podem fazer highlight aí, ó. Em dois minutos de quarenta eu já matei sete caras. Vocês fazem highlight em trezentas partidas de mapa, né, velho? Então é osso, mano. Então esse aqui é um modo PVP só de pistola. Você fica morrendo e nascendo e os caras vão melhorando a mira, tá ligado? Tem essas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só matar um e morrer que eu tô com pouca vida aí daquele cara ali correndo. Então toma. Ó, dá só uma só. Quer outro, ó. Quer outro? Ai, ai, ai. Muito não faz que eu tô cheatado. Eu não vou nem ver o cara. Quer outro? Quer outro? Quer outro? Quer outro? É, agora eu tomei um. Quer outro? Agora eu vou mostrar pra vocês o outro PVP que tem, que é o PVP 2. Calma aí. Ó, esse aqui já é o PVP 2, mano. Esse aqui, ó. O cara já tava aqui colado aí. Não tem como, tá ligado? Mas esse aqui é o PVP 2, mano. Aqui já é rifle, velho. Você já treina de AK, tá ligado? Já treina outras coisas. Aqui eu vou deixar pra vocês verem os caras me matando. Porque eu não gosto, assim, de usar muito AK não. Porque é muito apelão. Os caras já quase me baniu achando que eu era hack, tá ligado? Esses servidores assim, mano. Então eu não gosto muito de mostrar minha habilidade. E fica lotado, mano. Tem mais de 800 pessoas no servidor, velho. E servidor é BR, mano. Então imagina, tá ligado? Quanto PVP zero tá sendo criado aí no mundo do GTA, tá ligado? RP vai morrer, né? Quem é que eu tô? Porque o cara aí já era. Mas tem um cara atrás de mim dando tiro. Eu não vi ele. Aí ele vai tomar. Ó, ó, ó. Ó, tomou, tomou. Ah, mas você tá muito baludo. No RP você não faz. Já falei, mano. É assim mesmo, tá ligado, tio? A bala come mesmo, mano. Agora eu já avanço aqui. Eu já pego os dois daquele canto ali, ó. Agora eu já pego aquele cara ali também. Ó, lá, 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 lá. Ah, não morre. Mas o que eu vou fazer, mano? O cara tem peito de aço. Então tem AK. Tem como você usar também a carabina especial. Que é também aquela M4 da polícia. A M4 da polícia é um pouquinho velona. Ó, que isso? Hack. Eita, eita. Hack, hack, hack. Speed hack, speed hack. Que nem speed hack. Viu, viu, viu? Não vai subir não, porra. Não vai subir não, caralho. Não vai subir não, tio. Agora eu vou pegar esse trouxa que tá aqui em cima. Calma. Eu vou subir, eu vou subir, guys. Ó, pra subir aqui é só você subir aqui. Ó, ó, ó. Eita, alguém me viu, alguém me viu lá embaixo. Calma, calma. Vou pegar ele ali lá. Toma, trouxa. Aqui não me mata não, tá ligado, guys? Eu falei pra vocês, mano. Aquele cara ali já tomou, já. Já tomou, já tomou. O cara tá com o lag do caralho, velho. Subi, subi no topo, subi no topo. Só que subi no topo é rei, tá ligado, tio? Ih, aquele cara lá. Que meio que tá louco. Que isso? Aí o cara foi bom, hein, mano. Então isso aqui, mano, dá pra você ficar o dia todo jogando. Por isso que os caras não saem do GTA, mano. Se você não conhece esse servidor, ele é de graça. Você só tem que entrar no Discord dos caras. Botar, entrar uma vez aqui no servidor. Ele vai te dar uma ID. Aí você vai jogar ID lá no Discord e vai te liberar pra você jogar. Só isso. Aí você tem essas modalidades. Pra você jogar isso aqui, é PVP 2. Tem que escrever. É outra, PVP. E agora eu vou te mostrar uma outra coisa que tem também, além desses aqui. Que tem o modo arena que eu nunca fui. Eu nunca fui e o cara acabou de falar ali pra mim. Então eu vou testar com vocês. Deixa eu só matar mais 30 caras aqui. Ó. Ai, tomei nas costas. Já era, já era. Vou mostrar agora o modo arena pra vocês como é que é aqui no servidor. Vamos ver. Bom, esse aqui é o modo arena, guys. Esse é o modo arena. Aqui tá o arena 1x1. Se liga, o arena 1x1. Tem lá embaixo os caras. Aí eu venho aqui e eu nunca joguei isso aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Estamos na arena 1x1. Tá eu contra um cara, tá ligado? Tá eu contra um cara. Então aqui, ó. A gente já pode ir avançando, tá ligado? Ó. Já vi o cara ali na direita, pá. Eu já vou meter bala nele já, mano. E aqui você vai trocar um x1 como se estivesse no CS, mano. Tá porra, caiu um cara aqui, véi. Olha ele lá, olha ele lá. Matei, matei. Tá na minha arena, tio. Vambora, vambora. O que aquele cara tá fazendo na minha arena, tio? Eu acho que o cara invadiu a minha arena, mano. Ih, ih, ih. Calma aí, mano. Ixi. Eu pensei que tinha acabado já, véi. As ideias, mano. O cara tá fazendo aqui na minha arena, tio. Calma aí, caralho. Ah, não perdoa não. Não perdoa não, mano. Ué. Deixa eu sair do local, caralho. Ih, mal bagunçado esse modo arena. Não gostei não, mano. Ó, o cara fica spawnando no kill, pô. Sai, sou trouxa. Vai, caralho. Porra. Ah, e sou trouxa. É isso aí, mano. A gente mata logo os dois, mano. Não tem spawn kill não, mano. Vou deixar você levantar. Vai, seu trouxa do caralho. Aí, ó. Caralho, o cara pegou uma 12, mano. Aí sim, tio. Vou conhecer um pouquinho mais aqui em cima da arena, ó. A arena, ela fica no céu. Acho que na primeira vez que você entrar, você vai dar um barra arena. Você vai cair do céu, tá ligado? Por quê? Porque tem muita... Tem que fazer download das coisas. Mano, o servidor tá cheio esse daqui. Esse aqui tá cheio. Esse aqui tem duas pessoas. Esse aqui tem uma pessoa ali, mano. Esse aqui, tio. Vambora, vambora, tio. Cadê o cara? Cadê o cara? Só tem uma pessoa, mano. Vambora, vambora. O cara tá onde, mano? Ah, esse aqui eu já não gostei, mano. Sei lá. Moda arena pra mim é uma porcaria, vai. Não gostei. É a opinião, tá ligado? Porque seria maneiro se você morresse e voltasse pro início, tá ligado? Mas aí você morre e o cara fica te metendo bala. Já tem uma regra pra isso. Vê, spawn kill, tá ligado? Você não pode fazer isso. Mas é difícil de controlar. É 800 cabeças. Então esse aqui é o moda arena, mano. Moda arena, se você quiser jogar, só você vir aqui. É desse estilo aqui. Vai você contra um amigo seu, tá ligado? Você pode fazer isso aqui. 3, 2, 1, fui. Bora, 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 bora. Ih, é pra esquerda, ó. Sem bater, sem bater, mano. Sem bater, olha aí, olha aí, mano. Ó, na moral, ó. Na moral, ó. Eu vou encostar e vou derrubar. Agora eu vou derrubar. Pode derrubar esse cara aí, né? Não, não. Nosso cara, quem eu ver na frente eu vou encostar e vou rodar. Não para não, não para não. Falei pra não parar, tio. E aí, Tony? Falei pra não parar. Isso aí, se batem mesmo. Se eu pegar, eu pego. Doa, Guilherme. Vem, tenta pegar, tenta pegar, tio. O carro que eu ver na frente agora eu vou bater, mano. Não dá graça, mano. Vocês não sabem correr, pô. Vocês não sabem correr. Parece lixo, só o que ganha essas corridas aqui, mano. Quanto que pega esse carro, tio, aí? É porque eu sou o cara da fuga, mano. O negócio aqui é sinistro, né, velho. É bom pra curva, mano. Quanto pega esse carro aí? Pega, pega pouco. Eu tô com só 50 por hora. Mas é habilidade da mão mesmo, tá ligado? Aham. Você tem que ter a noção, tá ligado? Da experiência, da parada, tio. Mano, e se você tiver a experiência da noção da parada? Cadê vocês, mano? Eu tenho que frear pra esperar vocês? Pra dar alguma graça? Vai lá, vai. Vamos frear, vai. Ah, então eu tirei o pé a pouquinho, que vocês não sabem subir morro, entendeu? Vai. Passa, garoto. Vai, passa. Meu Deus. Vai, vai, passa. Vou te passar de novo, cê não sabe fazer curva. Eu não quero ir lá pra barriga, mano. Maluca, gente. Você não sabe correr. Ah, já era, já era, já era. Ih, tá nervoso, tá nervoso? Tá nervosinho? Quem que tá na frente aqui? Ah, não, mano. Quem que tá na frente aqui, nervosão, mano? Tá quase caindo aí embaixo. Ah, lá, 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 lá. Ixi, já era, já passei, já. Sem bater, sem bater. Sem bater, tio. Sem bater, seu arrombado do caralho. Olha o que que cê fez, mano. Ah, olha aí, mano. Móti arrebei isso aí, mano. Olha onde que eu caí, velho. Não dá nem pra conseguir continuar a corrida, velho. Tô falando, esses caras é trouxas. O cara me jogou da ribanceira, porra. Meu pai, velho. Ah, me cair da ribanceira também, mano. Ah, velho. Não, vou voltar indo pra corrida. Party game. Ah, querido, tá tudo no arrebei com isso aqui, velho. Não tem nada de errado, não. Se o carro sobe, é porque ele foi feito pra subir. O que que vem um trouxa pra ferrar o C na corrida, mano? Ah, não, velho. Olha como é que é a situação do meu carro, mano. Fala lá, tô me recuperando de capotável. Vou zerar, vou zerar, vou zerar. Pera aí, que eu tô indo aí. Pera aí, é bom. Ah, pra casa do caralho, tio. Pera aí, tô acabando a corrida aqui já. Cabei, acabei. Porra, ficou um olho roxo, mano. Por causa da queda, hein, velho. Valeu aí, mano. Gente boa, tu, hein. O que foi, foi o Guilherme? Guilherme, que te bateu? Trouxa aqui. Vambora. Sai daí, mula. Pô, tá um idiota aí dentro. Ué, me deu um... É só eu, só que eu vou entrar, caralho. Vai ser eu contra esse trouxa desse cueca aí. Dizendo que é bom no tiro. Calma, calma, calma. Deixa eu fechar aqui a porta. Pode ir? Pode vir. Pode ir, mas já tá preparado? Já tô preparado, irmão. Vai então, demorou, demorou. Cadê tu, tio? Vai tomar só uma. Vai tomar só uma, só? Pode crer, pode crer. Legal, monstro. Tem que identificar se você tá por aqui mesmo. Ah, já tá usando, já tá usando o... Energeticozinha, né? Energeticozinha, é, tio? Bota a cara aí, vai, tio, vai. Bota a cara, bota a cara. Deu bom, deu bom. Um já foi, um já foi. Vai lá, vai lá agora, substitui, vai. Vai, vai que não deu graça, vai. Vai, vai lá. Pode ir, só você falar. Vai, pode. Pode ir? Demorou, demorou. É meu modo de tiro, é muito ruim. Nem tentar roubar você consegue, tio. Vai não, vai outro, vai outro. Vai, vai. É, mano, lojinha não dá, tio. Lojinha não dá. Tá preparado? Posso ir? Pode, pode. Demorou então. Não, já tô indo, já, tio. Onde é que eu tô? É, mano, não deu pros três, hein? Tá, não. Pera aí, vai. Acho que os três não deu graça, né? Vou dar uma chance pra vocês. Vamos aqui dentro, aqui. Vai lá, vai lá, você. Tá demorando. Vou ficar aqui dentro, aqui, vai. Só pra falar. Ah, você só ruxa, mas tá ruxando, vai. Pode invadir, pode invadir já? Calma, 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 calma. Pode vir, pode vir. Vai, pode vir. Não deu graça não, velho, tio. Não deu, não dá, não dá, cara. Trocar não dá, pô. Você tá tancando, hein, mano? Não, trocar não dá. Vocês acertaram nem um tiro até agora, pô. Vai outro, vai outro. Vai, vai. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tio. Pode ir? Ah, pode, cara. Ah, mas é que eu tenho que aquecer, né, pô? Ah, eu tenho que aquecer. Eu não ia aquecer em nada, tio. Vambora. Cadê o outro? Cadê o outro? Vai vir, não? Ah, então vambora, pô. Eu apareço por cima, se você quiser. Que onda! Vai, já tomou também. Vambora. Eu tô indo a fazer coisa, mano. Cadê o outro? Já tá pronta? Vamos, troco ele aí. Que que é? Vai, vai. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, vai na tua, tio. Aê, garota. Para aí. Pô, moleque, vem todo mundo uso, mas toma também. Fica aí, mano. Mano, seis aí, eu tô em pé, tô de boa, tá ligado, velho? Pode ir, pode ir. Pode ir o quê, Di? Vai vir os dois, vem os dois, vai. Vem os dois. Se não der um, vem dois, tio. Vambora, então. Vai, vem. Vai ter feito tapete agora. Vai. Que isso? O cara de trás, acho que me matou, não foi nem você, mano. Não foi, foi eu, foi eu, foi eu. Foi nada, deixei vocês me matarem, pô. Mais uma vez, pô. Não dá nem graça, cara. Vou entrar aí, não vai dar nem graça agora. Ah, vai, não dá graça o caralho, tio. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É um servidor maneiro, tá ligado? Deixa ele tentar entrar lá, ele vai tentar entrar, guys. Olha lá, eu e ele caímos, olha lá, eu e ele caímos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí que a bala come aqui, né, velho? Não tem essa, tá ligado? Então valeu, falou, mano. E se quer entrar no servidor aí, pode entrar, tio. O servidor é de graça, cara. E fui, mano. Cabelinho top, hein, tio. Seu trouxa do caralho. Que dança é essa, BH? Faz aí, faz aí, faz aí. Faz aí, faz aí de novo, hein? Faz aí, faz aí. O cara fica dançando, rebolando, velho. Olha as ideias, velho. Ah, tem que ter. Ah, tem que ter. Ah, tem que ter. Que porra é essa? Parece satanajuna, velho. Que porra é, velho. Caralho, esse cara não inventa cada verda, velho. E essa daqui, ó. Ah, como aí, porra? Olha, se pegar os três aí, caralho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri